Eu peguei o meu drone, fui andando com ele lá pra fora, passei pelo corredor, passei minha sandália e fui, 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 fui. Deixei ele em cima da minha vagem mesmo, coloquei no chão, gravei o meu cachorro. Depois gravei o céu, as imagens carregadas de chuva, levantei o voo com o drone, comecei a levantar e a filmar ao mesmo tempo. Fui levantando o voo, subindo, 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 cada vez mais subindo com o drone. Subi, 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 mais ou menos 350 metros de altura com o meu drone, o máximo que eu consegui levantar ele. E foi aí que eu descobri que a minha cidade não é tão grande como eu pensava que era. Fiquei observando lá de baixo. E essas imagens maravilhosas pra vocês. Se estiver gostando, deixe o seu like, comente e não esqueça de se inscrever no canal. Dei uma girada pra direita, dei uma girada pra esquerda. E veja, a minha cidade não é tão grande que eu pensava que era. Comecei a baixar o drone. Dei um tchauzinho pra ele. Fiz um pouso bem feito. Então peguei o drone, fiz um vídeo selfie. Dei aquele tchauzinho e joinha. Quem gostou, comente. Dei aquele tchauzinho, quem gostou. Dei aquele tchauzinho, se inscreva. Dei aquele tchauzinho. Obrigado.